Não sei, mas I feel right I feel nice quando tu estás por perto, girl I feel right, I feel nice Desde que falámos naquele daí I feel right, I feel right As tuas trias lembram-me as ondas do mar Em cada fotocintos acabas sempre por brilhar Nas curvas do teu corpo fico a navegar E naquele nosso momento fiquei a vaguear Tu és minha queen, minha miss, minha lady Não é à toa que eu digo I miss you Eu sou o Toquinho, dá-me o finger Eu meto o ring, my sweetie baby Para que eu ring, my pretty baby Rebola no swing desse beat Eu estou na dar nesse beat, bem easy, baby Não sei se é do shit ou do drink Mas fico crazy Eu grito made quando o vejo no chifre de lancheirinho Não sei, mas I feel right I feel nice quando tu estás por perto, girl I feel right, I feel nice Desde que falámos naquele daí I feel right, I feel right Quero ser só amigo Trazer-se para o contigo I feel right, I feel right E aí Cyclops Tchau, tchau